Caros alunos, caras alunas, bem-vindos ao Autoestudo nº 3. Nesta unidade, nós estamos aprofundando um pouquinho mais o conhecimento necessário à importância da TI dentro da administração da gestão pública. Por isso, esse nosso Autoestudo nº 3 vai falar sobre o governo eletrônico, tecnologia, informação e transparência. Então é importante que nós tenhamos essa construção de conhecimento de o que é o governo eletrônico, como que iniciou o governo eletrônico no Brasil, até a questão relacionada às políticas públicas. Podemos perceber, vocês poderão perceber nessa parte da questão do governo eletrônico, a identificação com algum tipo de política pública que foi implementada em um determinado período no Brasil, onde vocês podem, inclusive, fazer a conexão com as outras disciplinas. A corrente neoliberal, por exemplo, teve forte influência na questão da implementação do governo eletrônico no Brasil. Por outro lado, a questão, por exemplo, da transparência, já nos governos que são mais voltados para a questão social, ele já tem também uma influência maior. A TI também acaba sendo utilizada como um instrumento para trabalhar a questão da transparência. Então é importante, nesse momento, que entendamos que o governo eletrônico, as políticas para a gestão do TI, a tecnologia da informação, o conhecimento e a transparência, eles são elementos que fazem parte, vamos dizer assim, de um mesmo pacote. Como nós vimos na unidade anterior, eles estão integrados. Não dá para você falar de tecnologia da informação para a área pública sem você, em algum momento, acabar entrando na questão das políticas públicas e ou também na questão da importância do governo eletrônico, não só no Brasil, mas também no mundo. Queremos lembrar que estamos conectados pela grande rede internet. Então, hoje, nós temos mais, por exemplo, smartphones no Brasil do que pessoas. Então, quer dizer, é importante que a gente consiga trabalhar isso de uma forma, aqui os governos brasileiros possam usar isso de uma forma de cidadania mesmo, de política de acesso ao cidadão, as políticas públicas mesmo pelo próprio cidadão. Eu destaquei aqui nesse tópico também um assunto bastante relevante, importantíssimo, para que vocês possam conhecer. Eu gostaria que vocês aproveitassem bem essa parte que fala da questão do perfil do gestor de TI. Porque nós estamos desde a unidade número 1, a unidade número 1, a unidade número 2 e 3, falando aqui de um curso de gestão de tecnologia, de gestão de tecnologia da informação, dentro de um curso de tecnologias de gestão para a área pública, tecnólogo, modelo tecnólogo, prático. E o modelo tecnólogo, a gente tem que falar em mercado de trabalho. Então, é importante vocês entrarem no site para ver lá a questão do curso tecnólogo de gestão de tecnologia da informação e até o quanto que o mercado de trabalho está pagando para esse tipo de profissional. Por incrível que pareça, no momento em que se reclama tanto que não se tem emprego no Brasil, que a economia está difícil e tal, a área de gestão de TI está em ascensão. E as possibilidades são muitas, inclusive para concursos públicos. Eu deixei nessa unidade as dicas dos sites, até para que vocês possam comparar os valores que está se pagando no mercado. Que hoje um profissional da TI iniciante pode iniciar ganhando a faixa de 3 mil reais. Não é um salário ruim, mas os gestores de TI que estão já há bastante tempo no mercado, eles estão ganhando até 15, 20 mil reais, que é um salário ótimo. Então, como toda profissão, a área de gestão de tecnologia da informação, na verdade, no Brasil, hoje é uma oportunidade. Então, queremos aqui ressaltar e incentivá-los a navegar em especial por esse site que fala do curso de gestão de tecnologias da informação em nível tecnólogo e as oportunidades de emprego para essa área no Brasil. Bons estudos! Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto